Não tem encenação não, olha isso aqui, cara ele pegou uma carpa. Nossa senhora, a carpa, não, pra ter uma noção, a carpa fez eu me molhar todo, entendeu? Me deu um banho, danado, danado. Uma carpa, capim, pequenininha, ridícula, mas pensa na sujeira que fez com a menina. E aqui ainda continua a saga, aqui ó, já faz, deve fazer mais de meia hora. Eu acho que faz. Uma hora. Olha gente, vocês veem a Nédima ali né, vocês acham que ela pegou outro, mas não, é o mesmo, da mesma filmagem anterior. Olha ela lá ainda, faz fácil, mais de meia hora que ela tá ali. Tô cansado viu. Você acha que é fácil mamãe? Ixi. Eu tô me matando pra pegar só um peixe aqui viu. Ai gente, tá difícil. Eu vou trabalhar aí pra baixo gente. Eu tô me cansando, entendeu? Trabalhar pra cima. É, só espetei meu pé só. O que que aconteceu aí em japonês? Pisei na pedra, tava, tava tranquilo, sem mucrox. O fim foi pescar, quando a gente sempre volta a gente chega de noite né. Deixa as varinhas ali, entendeu? Quinta a gente vai pescar. Sexta nós fomos arrumar as tralhas pra ir pescar sábado. Aí eu achei uma varinha no canto escuro, aí eu falei, mas tem fita. Tava com fita, eu falei, eu acho que vai quebrar nada, eu dei pro meu pai. Meu pai ficou uma fera. Vara nova, varinha que a Yuji pesca... Black. Pescava black. O avô do Yuji resolveu testar a vara pra ver se era forte. Foi assim ó. Pé. Quebrou. Ai gente. Eu tô me contando. Yuji, Yuji, de novo, o que que ele vê, como que ele pesca a vara? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Quebrou. Aí ele falou, falou assim, é muito fraca, não dá pra ver que é peixe, eu tô pepe, ficou rabugida também. A vara que é fraca, é o tipo. Ou seja, gente. A Baruri Midgar. Agora a gente vai ter que pegar uma outra varinha pra... O dinheiro dele. Isso. Eu vou comprar mais chumano. Quem que comeu todos os cupcakes? Eu comei. Eu comei, cara. Você comeu um em cinco, né? Não, não. Comi três. Ah não, acho que eu comei uns dez. É que na verdade, Yuji, vocês sabem, né? A selvadeira, ela não tem poito. Aí minha mãe tá acostumada com poito. Ela recolhe, recolhe, recolhe e fez. Só que daí eu falei pra ela recolher um pouquinho. Mas aí a selvadeira tá vindo pro lado e a linha tava reta aqui. Ela teve que recolher, recolher, recolher e veio pro lado. Eu acho que ela recolher um pouco. Vocês estão entendendo tudo isso? Ah, isso, moleque. Bar, da Sainte, doze libras. Carretilha, brisa. Linha, quinta libras. Líder, quarenta e... Não sei por que que é o Líder. É... Também não sei. Não sei de nada, gente. Ó, gente. Vou ensinar como se cobre. Pega o rabinho aqui, ó. Pega o rabo primeiro, hein? É bom, viu? Parece... Batata frita. Não, não é batata frita. É pringos. Cheve o medaia. Vai. Tá molhado ali, ó. É minha alheia, mas eu não pego ele de novo. Eu acho que ninguém tá no carro. É? Não, eu acho que ninguém tá no carro. Vocês, qual é o meu carinho? Não, vai, vai, vai. O carinho está segurando você, Yuri. Não, você não pego ele de novo. Ó, tá, né? É? Vai, não sei. Vai, Yuri. Fica aí, ó. Tá trevadinho. Aí tá bom. Vai, Yuri. Pula! Pula logo, Yuri. Pula logo. Pula logo. Puxa, tá caindo. É, vai escapar. Olha, Sofia, tira foto. Ajuda. Ajuda, Yuri. Bora. É, vai escapar? Tu manda muito bem esse bicho! Para de ficar vendo eles namorarem! Que esse pia se aluga! Ai Jesus! Eu subestimei a minha força! Olha ali o papai, arremessou na árvore! Brincadeira, hein marido! A árvore é pequenininha para arremessar! Só quem pesca aqui... A árvore é pequenininha! A árvore é pequenininha! A árvore é pequenininha! A árvore é pequenininha!